Música 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 Nunca vi uma pessoa tão especial Música Música E aí, bom? E aí, graças a Deus. Estava tentando dar uma olhada na ponte aí. O pai me compreenderam, falaram que ia pular da ponte, mas não ia pular não. Na louca aí não, se der louca, vai dar louca aí que eu ia compreender. Desculpa, mas eu desejo a todos um Feliz Natal. O que é isso aí na sua mão aí? Isso daqui é serviço de robocopia. Robocopia é quando o rádio tem movimento horórdico. Quando é rádio, AM, FM, Megahertz, é só movimento de Megahertz de energia. Então eu levo ele para o robô. Vamos lá. Só fumo craque Nem sou bichado, nem uso, nem nada Só fumo craque Só fumo craque Nem sou bichado, nem uso, nem nada Só fumo craque E os robocop se perderam 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 E os robocop se perderam